Emenda à Lei Orçamentária fixa recursos para cirurgias eletivas no Estado. Parceria da Alesc com a UFSC oferece mestrado em Direito Profissional. Jovem prodígio do Taekwondo recebe moção de aplauso do Legislativo. E ainda, presidente e deputado Moacir Sopelsa se despede do Parlamento Catarinense. Estes e outros destaques você confere a partir de agora no TVA Notícias, que já está no ar. Boa noite para você. Chegamos ao último dia de atividades aqui no Parlamento Catarinense em 2022. E a gente abre o TVA Notícias de hoje trazendo os últimos projetos aprovados pelos deputados estaduais. Em plenário, durante a ordem do dia de ontem, os deputados aprovaram projetos voltados para a área da saúde. Veja os detalhes destas matérias com o repórter Rubens Cardiga. Na última sessão ordinária do ano, os deputados limparam a pauta dos projetos de lei. Na área da saúde, os parlamentares aprovaram três importantes matérias. Uma delas com o objetivo de acabar com o volume de catarinenses que cruzam longas distâncias até Florianópolis para ter atendimento de média e alta complexidade. A proposta é do deputado Valdir Cobalchini. A questão da regionalização da saúde, de forma a estancar estas viagens que são feitas do extremo oeste de Santa Catarina, dos extremos do nosso estado, para Florianópolis, a fim de fazer uma consulta especializada, de fazer um exame, de fazer uma cirurgia, de fazer um tratamento e dotar cada uma das macro-regiões de Santa Catarina e da habilitação em média e em alta complexidade em todas as especialidades, de forma que o cidadão possa ser atendido e ter resolvido o seu problema de saúde próximo de onde vive, de onde mora. Outro texto aprovado em plenário é o do deputado Neudir Sareta, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Uma fonte de recursos criada pelo parlamento para ampliar o atendimento dos pacientes com essa grave doença no estado. Vai garantir um recurso específico para as ações de combate ao câncer. Há uma altíssima incidência do câncer em Santa Catarina. Já tem outros estados que têm iniciativas semelhantes e acredito que hoje foi um momento muito importante, uma vitória nessa luta de todos aqueles, das entidades, das organizações e também de todos os pacientes que lutam contra esta doença. Já a proposta do deputado Coronel Mocelin, aprovada em plenário, regulamenta a atividade dos centros de estética em Santa Catarina. Cria regras para os centros de saúde estéticas e o mais importante é que ele possibilita que outros profissionais que não médicos, como por exemplo farmacêuticos, bioquímicos, dentistas, eles possam prescrever também medicamentos que estejam previstos com a Pernanvisa para esse fim, para a saúde estética. Então ele amplia o mercado também nessa área da saúde estética e faz uma regulamentação também dentro dos centros de saúde estética. E ainda falando em saúde, a Assembleia dá o primeiro passo para a criação da política estadual de cirurgias eletivas. Foi incluída no orçamento do ano que vem uma emenda que fixa percentuais especialmente para esta finalidade. Um dos destaques da Lei Orçamentária Anual para 2023 é a emenda do deputado José Milton Schaeffer, que cria condições para a criação de uma política estadual permanente para cirurgias eletivas. O orçamento vai destinar para essas cirurgias um valor total de R$ 124,3 milhões. A proposta fixa para o ano que vem os percentuais de 65% desses recursos para a realização de cirurgias de alta complexidade e 35% para as de média complexidade. O deputado preside a frente parlamentar em defesa da saúde dos catarinenses. A emenda de autoria dele atende reivindicação de hospitais, entidades e profissionais da saúde. Essa emenda que coloca R$ 124 milhões para a realização de cirurgias eletivas é o primeiro passo para que Santa Catarina crie uma política estadual de cirurgias eletivas. levando um recurso para dar condições para a Secretaria de Saúde e hospitais chamarem as pessoas da fila, principalmente com foco na média e na alta complexidade. Cirurgias ortopédicas, cirurgias oncológicas, para que ninguém fique sofrendo em casa, aguardando por uma fila de mais de 100 mil pessoas. A ideia é um passo para que se crie uma política estadual de cirurgias eletivas para beneficiar mais de 100 mil catarinenses que sofrem numa fila de espera interminável. O parlamentar espera que a emenda assegure a nova gestão da Secretaria de Estado da Saúde, que vai assumir em janeiro os recursos necessários para agilizar as cirurgias eletivas. Com a iniciativa, a verba volta a ser destinada essencialmente para o custeio dos hospitais, como forma de compensar a baixa remuneração da tabela do SUS. E você vai ver depois do intervalo a Assembleia Legislativa e a UFIS que oferecem mestrado em Direito Profissional. Os detalhes em instantes. De volta com o TVA Notícias. O deputado Bruno Souza, do Partido Novo, entregou uma moção de aplausos a um bombeiro militar que se arriscou pela ordem pública. Atuando como salva-vidas, o sargento da corporação auxiliou na prisão de acusados de crimes na região de Palhoça, na Grande Florianópolis. A Assembleia Legislativa entregou uma moção de aplausos ao bombeiro militar e terceiro sargento Rodrigo Burigo, do Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Palhoça. A homenagem é em razão de um ato de bravura, realizado pelo militar no dia 17 de junho deste ano. O sargento auxiliou na captura de criminosos considerados de alta periculosidade na região da Guarda do Imbaú, na cidade de Palhoça. Durante trabalho de guarda-vida nas praias e após verificar um posto de bombeiros que estava com a porta arrombada, Rodrigo fez uma busca pela região e conseguiu identificar no centrinho da Guarda do Imbaú três homens suspeitos e imediatamente fotografou e enviou mensagens com as fotos à polícia militar. E em resposta, a PM informou que os homens eram procurados e extremamente perigosos. Diante disso, o sargento acompanhou suspeitos até a chegada da viatura, ajudando a prender o primeiro suspeito. A iniciativa de homenagear o bombeiro pela atitude partiu do deputado Bruno Souza, que destacou a importância de saudar atitudes como essa. Nós reconhecemos o trabalho de um grande profissional, alguém que mostrou bravura numa hora de necessidade. Ele identificou três suspeitos que estavam foragidos da polícia, conseguiu fazer o acompanhamento desses suspeitos, o que levou, posteriormente, à prisão desses suspeitos. Então, fez um grande trabalho, demonstrou coragem e nós devemos reconhecer os profissionais que garantem a nossa segurança e cuidam do nosso Estado. E o sargento, sem dúvida, merece esse reconhecimento da Assembleia Legislativa. O bombeiro militar destacou o sentimento de receber a homenagem. Fico muito feliz. A gente faz as coisas não pensando em ganhar nada. Quando a gente é reconhecido, a gente fica muito feliz por estar recebendo, ainda mais aqui na Casa do Povo. Reconhecimento merecido. E hoje, o deputado Sérgio Mota, do Partido Republicanos, entregou uma moção de aplausos a um jovem prodígio do taekwondo, aqui em Santa Catarina. A treinadora também foi homenageada. O deputado Sérgio Mota entregou moção de aplauso para o atleta de taekwondo, Davi da Luz de Matos, e para a técnica dele, Suellen Schmitz-Bittencourt. Os pais do atleta participaram da cerimônia. Davi, tem 14 anos, começou a praticar o esporte no ano passado para combater a desnutrição provocada pela doença celíaca, que é caracterizada pela intolerância ao glúten. Desde então, ele participou de três campeonatos, ficando invicto em dez lutas e levando três medalhas de ouro, inclusive nos Jogos Escolares Brasileiros. Davi vem se destacando bastante, então não é normal ter um atleta em um ano com todo esse desenvolvimento, né? Ele foi campeão de todos os eventos que ele participou esse ano, então ele está fazendo 100% de aproveitamento, isso é excelente, e principalmente se classificar para o Jebs, que é um evento a nível nacional e aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eu comecei a me interessar bastante pelo esporte, depois que eu descobri que não era só a aula de taekwondo para se defender, e também tinha competição. O que representa para você receber essa homenagem da Assembleia Legislativa? Eu acho muito bom, porque acaba incentivando as outras pessoas que também não fazem, que começam a se interessar pelo esporte também. O deputado destacou a importância de incentivar os jovens a praticar esportes. Então nós temos que incentivar, quando a nossa juventude catarinense está no esporte, ela não vai ter tempo para as drogas, para as más companhias, então nada mais justo de que inserir a nossa juventude, os nossos adolescentes, a prática esportiva. Então nós aqui, a Assembleia Legislativa, deputado Sérgio Mota, é um incentivador para que as nossas crianças e adolescentes sejam inseridas no esporte, para que possam, com certeza, ter um futuro melhor para o nosso Estado, para o nosso país. Aí, belos talentos no esporte. E olha que notícia bacana, uma parceria inédita entre a Assembleia Legislativa e a Universidade Federal de Santa Catarina, vai proporcionar mais qualidade nos trabalhos jurídicos da casa. É um mestrado voltado para profissionais do direito. Um ato inaugural, realizado aqui na Assembleia, marcou o início dessa conquista. Foram quatro anos de tratativas. Após muitas conversas e ajustes, a Assembleia Legislativa firma uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. O elo possibilita a realização de um mestrado profissional na área do direito. A cooperação foi realizada por meio da Escola do Legislativo. A qualificação dos servidores é fundamental para que a Assembleia, o Parlamento catarinense, possa entregar para a sociedade um serviço de mais qualidade, um atendimento de mais qualidade. Então, ganhamos todos com essa parceria. E eu tenho certeza absoluta que esses dez servidores, que neste momento conseguiram aceitar esse desafio e passar por essa prova inicial de terem seus trabalhos aceitos, e selecionados para fazer parte desse mestrado. Eu tenho certeza que eles estão fazendo história, porque é a primeira turma de outras turmas que virão pela frente. Uma aula inaugural foi realizada antes de encerrar o ano legislativo. Na oportunidade, dez servidores selecionados tiveram as propostas de projetos avaliados. Os materiais têm consonância com o interesse na área jurídica, voltadas para a Assembleia Legislativa. Eles foram selecionados a partir do indicativo de interesse da Assembleia. No processo seguinte, que foi o processo acadêmico que a Universidade faz, nós analisamos as propostas, se elas se encaixavam ou não na modelagem de estudo de caso. E a partir daí foram selecionados os dez, e depois houve o processo de entrevistas, análise de currículo desses alunos, que foram devidamente aprovados. Então esse é o procedimento. Durante o ato inaugural, servidores selecionados e professores participaram da atividade. A intenção é que o convênio, que já é desenvolvido com outras instituições públicas, possa trazer mais qualidade nos trabalhos legislativos e mais segurança no que tange o direito profissional. Esse projeto do mestrado profissional em direito é realmente a modernidade no ensino jurídico. E no nosso caso aqui, significa dizer que o mestrando sai da sua casa para ir à academia com um projeto para voltar para aperfeiçoar o seu local de trabalho. As vagas foram destinadas a servidores efetivos do Parlamento catarinense, que receberam o convite para participar do processo seletivo. E você vai ver depois do intervalo, o deputado Moacir Sopelsa se despede do Parlamento catarinense. De volta com o TVA Notícias e com mais deliberações no plenário da Assembleia. Os parlamentares aprovaram projetos nas áreas de direitos humanos, tributação e direitos da pessoa com deficiência. 2022 ainda não acabou e Santa Catarina registra um dado preocupante. Com 55 mulheres mortas, apenas pelo fato de serem mulheres, este ano já supera 2021, que teve no total 51 feminicídios. Para combater esse e outros crimes praticados contra a mulher, a deputada Ada De Luca propôs a criação do Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O PL, aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa, está pronto para apreciação do governo do Estado. O objetivo é criar um orçamento próprio capaz de viabilizar novas políticas públicas, além de reforçar as já existentes para atacar o problema na raiz, e não após o crime contra a mulher já ter acontecido. O plenário da Assembleia também aprovou o projeto de lei dos deputados Bruno Souza, Gessé Lopes e Milton Obos, que permite o parcelamento do imposto de transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direito por até 48 meses, prazo que pode ser estendido para até 60 meses por meio de decreto do Executivo. A intenção é possibilitar que as vítimas sejam ressarcidas das despesas médicas feitas em razão de crime com sentença penal transitada em julgado pelo condenado, autor do crime. O projeto foi aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa e necessita de regulamentação do governo caso seja sancionado. Também foi aprovada em plenário, na última sessão ordinária do ano, matéria que permite que a carteira de identificação do autista seja emitida de forma eletrônica, e assim evitar o deslocamento dos interessados até Florianópolis, para obter o documento. Os dois projetos de lei são de autoria da deputada Paulinha. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopelsa, se despediu nesta semana do parlamento catarinense. Eu vim aqui para a Assembleia, está fazendo agora 24 anos. Eu tive, durante dois mandatos, um tempo fora para servir o governo do estado na Secretaria da Agricultura, primeiro o governador Luiz Henrique, depois o governador Raimundo Colombo. Foi experiência que tive também, pude colocar algumas ideias em prática. Eu penso que os meus mandatos aqui, todos foram exitosos. Primeiro porque eu sempre, em toda a minha condução política, eu sempre elegi, acima de tudo, as pessoas. Aliás, isso foi uma recomendação do meu pai, quando, no meu primeiro mandato de vereador em Concórdia, eu cheguei à noite da convenção do partido com o meu nome homologado para ser candidato a vereador e ele não queria que eu entrasse na política, mas me disse assim, agora que você entrou eu vou te ajudar. Primeiro você vai te eleger. Você eleito, você não vai prometer o que você não pode cumprir. E você não vai viver apenas para a tua família. Os teus eleitores vão fazer parte da tua família. Você trate bem a todos. E os meus mandatos, eu procurei seguir esse exemplo de respeitar as pessoas, de ouvir as pessoas, de muitas vezes ficar também sentido de não poder fazer aquilo que as pessoas merecem, aquilo que as pessoas precisariam que a gente fizesse. Mas o que mais me deixa feliz é de ter construído amizade, de ter conhecido pessoas, de ter respeitado as leis, de ser transparente, de ser republicano em todas as minhas ações. Esse foi o pequeno trecho da entrevista concedida pelo presidente na tarde de ontem aos profissionais da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa. A entrevista completa já está disponível no nosso canal no Youtube, arroba Assembleia SC. E antes de encerrar, eu quero fazer um convite para você assistir a retrospectiva da TVAL e relembrar com a gente os principais acontecimentos que marcaram o ano aqui na Assembleia Legislativa. O programa especial da retrospectiva estreia nesta sexta-feira na nossa programação. Acompanhe. E antes de encerrar, eu queria compartilhar imagens dos profissionais de comunicação da Assembleia Legislativa, muitos deles da TVAL, que estiveram conosco durante todo esse ano para trazer em primeira mão aos catarinenses os principais assuntos, as principais deliberações da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O nosso agradecimento a todos os profissionais pelo trabalho, pela dedicação e pelo empenho no ano de 2022. E com as imagens deles, a gente agradece a sua companhia neste ano e desejamos boas festas e um próspero 2023. E com as imagens deles, a gente agradece a sua companhia neste ano e desejamos boas festas e um próspero 2023.